CAPÍTULO DE QUINTA-FEIRA 10 DE JUNHO Kendra pega joias com o bandido assassino e ordena que ele acabe com vitória. O bandido concorda. Sirenes e carros de polícia se aproximam do local onde Kendra se encontra. Ela é empurrada e cai no chão. O bandido assassino e motoqueiro tentam fugir. As polícias o perseguem. Kendra se esconde entre os carros. Quando os policiais bloqueiam a rota de fuga, eles tentam fugir a pé. Os bandidos e policiais trocam um tiro. Ambos os bandidos acabam mortos. Pauliana e Gemari temem que algo aconteça com Aníbal. Mas Aníbal decide aceitar a oferta de Odette. Ele irá à clínica com ela e descobrirá a verdade sobre Vitória. Nick está angustiada pela demora de notícias. Roy tenta tranquilizá-la e fala que não se trata de uma lipoaspiração. Mas é uma cirurgia muito séria. Guzmão os observa de longe. Aguiar faz uma ligação. Ele diz como se sente culpado pelo que aconteceu com Vitória. Jocely e Dóris aparecem. Dóris fala sobre energia positiva. Nelson recebe uma ligação da polícia. Eles recuperaram as joias roubadas. E os dois vilões foram mortos. Sálvia não escuta e reflete que Kendra faz parte dessa história. Pauliana não está com vontade de ir para a festa essa noite. Mas como prometeu a Liliana uma surpresa de aniversário. Ela irá vê-la um pouco. Liliana ora e Cristina chega e diz que já contou a Paula que Vitória morreu. Liliana responde que ela não morreu. Ela está viva. Aguiar ligou e ela está no hospital sendo operada. Cristina fica aliviada e torce para que ela fique bem. Aguiar ora por Vitória. Ele pula o toque de Josefina em seu ombro. Não foi decisão dele. Parar de proteger Vitória. Ela o lembra. E ele não tem nada do que sentir culpado. Ele implora que ela diga. Aí ele se Vitória vai sobreviver. Os médicos liberam Vitória para a unidade de terapia intensiva. Eles não estão muito esperançosos. Nelson está impaciente. Nick quer avisar a Adriana sobre o que está acontecendo. Mas ela não tem o número dela. Sim, eu posso. Diz Gusmão. Ele vai ligar para ela. Nick questiona. Como você conseguiu o número dela? Josefina afirma. Ela vai viver. Aguiar e Vitória terão muitos anos juntos. A Adriana está pensando em sua Lúcia. É aniversário de 18 anos. A ligação de Gusmão é uma surpresa boa. Até que ela ouve a notícia sobre Vitória. Aníbal chega ao hospital com Adete. Ele pergunta sobre informações de Vitória para uma enfermeira. A enfermeira responde que Vitória ainda está na cirurgia. Viu como eu não estava mentindo? Você agora deve ficar com sua família. E eu estarei sobrando. Responde Adete. Aníbal pega pelo braço. E diz. Você gosta de me ver sofrer, né? Sim. Mas não quero que tenha um infarto na minha frente. E não esqueça de me dizer onde vão velar Vitória. Responde Odete. E saem. Enquanto isso, Liliana pensa em como deve estar Nick. Cristina está tentando fazer com que Liliana se anime. E aproveite seu aniversário. Coliana aparece em sua porta. E convida Liliana para sair. Cristina empurra para sair e comemorar. Você só faz 18 anos uma vez. Aníbal se junta aos demais na sala de espera. Só ouvindo dizer a ele que as coisas foi tudo muito estranhas. Apenas Vitória pode dizer o que realmente aconteceu. Nick ora na capela do hospital. Osmão se junta a ela e lhe dá um abraço reconfortante. Estou com tanto medo. Por favor, fique comigo para sempre. Roy entra na capela com arrogância. Estou interrompendo? Ele veio dizer a ela que seu avô acabou de chegar. E ele está perguntando por ela. Nick vai embora e Gusmão vai segui-la. Mas Roy o impede. Ele o lembra que na vida de Nick, ele é o número 1. Gusmão não diz nada. Nick se junta a seu avô. Gusmão cumprimenta a Adriana. Nick não está gostando da maneira como eles se dão as mãos. O cirurgião entra na sala de espera com a notícia. Vitória sobreviveu à cirurgia, mas está em estado grave. Ela perdeu muito sangue durante o procedimento. Ela sofreu uma parada cardíaca. Infelizmente, eles foram capazes de ressuscitá-la. Eles tiveram que remover seu baço. Porque a bala o havia danificado muito. No momento, ela está usando o respirador. E está em uma condição estável. Ela ficará na unidade de terapia intensiva. E não poderá receber visita. Seu prognóstico é incerto. Eles saberão mais conforme sua conexão evoluir nas próximas horas. Nick corre gritando que quer ver a mãe. Tomás é a consola e diz que talvez algumas horas o médico autorize. Roy precisa sair para a sessão de treinamento. Juscelino e Dóris vão embora também. Nelson leva Nick para comer alguma coisa. Deixando Adriana sozinha com Aníbal. Os dois chegam a uma espécie de trégua. Enquanto continuam a virgília por Vitória. Cristina conta para Paula e Beatriz que Liliana saiu com Poliana para comemorar seu aniversário. Vitória sobreviveu à operação. E Aguiar vai passar a noite inteira na clínica. Paula percebe que algo está errado. Cristina admite que está muito triste. Ela sente vontade de chorar e não sabe porquê. No hospital Nick diz a Aguiar que ele deveria estar protegendo sua mãe. Ela quer que as coisas voltem a ser como era antes. Aguiar promete. Adriana leva um lanche para Aguiar e diz que ele precisa comer. Ele agradece. Adriana vai até Nick e diz a Nick que ela pensa que ela é culpada pelo infarto de seu avô. Mas independentemente disso, eu te amo muito, diz Adriana. Nick responde que sabe e chora. Elas se abraçam. Nick promete ajudar Adriana a encontrar sua filha, se ela puder. Poliana e Liliana foram para o karaoke. Liliana usa o lindo vestido que Vitória deu a ela de aniversário. Poliana fala sobre ficar com dois caras. Uma enfermeira confunde Aguiar com o marido de Vitória. Ela fica com pena dele e concorda em levá-lo secretamente para vê-la por dois minutos. Liliana confessa que está apaixonada por Francisco Gusmão. Poliana não aceita nada. Poliana, impostora, hipócrita, traidora, diz Poliana. Aguiar se veste e entra na sala onde está sua amada, amarrada a um respirador. Ele está nervoso. Dói vê-la assim. Ele daria qualquer coisa para trocar de lugar com ela. Ele pega a mão dela e a beija. Te amo com toda a minha alma, diz ele. A mão dela responde ao toque dele. Ele olha para ela e pergunta, maravilhado. Você está me ouvindo? Você pode me ouvir? Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela, Amores Verdadeiros? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho